Música Se ar por amparo é relembrar o século XVIII, XIX e XX. Seja pela sua natureza exuberante, suas águas medicinais ou seu clima ameno. Amparo, com certeza, preserva toda a sua história e sua arquitetura. A origem do nome Amparo vem de uma homenagem da primeira capela construída na cidade, que é em louvor a Nossa Senhora de Amparo, padroeira da cidade. E o cognome Flor da Montanha é devido a sua localização geográfica. Olhando do alto, é uma belíssima flor. Em plena Serra da Mantiqueira e parte da Mata Atlântica, você encontra o Hotel Santana, um local deslumbrante, onde você encontra uma inesgotável fauna e flora. E eu convido todos vocês a conhecer esse projeto maravilhoso que é o Hotel Santana. Música Para atender um público exigente, o Hotel Santana criou temas específicos para agradar a todos os estilos, como gastronomia, golfe, bem-estar e refúgio. Com um milhão e meio de metros quadrados a 120 quilômetros de São Paulo, o Hotel Santana é único, com uma arquitetura clássica e decoração totalmente elegante. Música O hotel reúne o Wellness Center e golfe, aliado a uma natureza maravilhosa. Com todo conforto e bem-estar, esse é o conceito do Hotel Santana. Música São 42 apartamentos divididos em duas alas, a sede e jabuticabeiras, que possuem uma vista privilegiada de toda a vegetação, de toda essa região. Música 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 Proporcionar novas experiências aos hóspedes, este é um dos focos do Hotel Santana. Quando falamos em gastronomia, temos duas opções, a dieta livre e a balanceada, que varia entre 500, 800 e até 1.200 calorias diárias. Música Nós estamos na biblioteca do Hotel Santana e, como vocês podem ver, eles possuem um acervo riquíssimo, ideal para quem quer relaxar e adquirir novos conhecimentos. E toda essa estrutura possui um grande diferencial, uma curiosidade, a partir do teto da biblioteca que foi criado o símbolo do hotel. São lindas pétalas, totalmente restauradas do projeto inicial. Música É na ala da sede que nós encontramos um dos ambientes mais charmosos de toda a estrutura do hotel. Eu estou falando do espaço da lareira. Aqui, todos os dias, às 6h30 da tarde, ela é ligada, para criar um ambiente muito mais intimista, uma grande integração com momentos de romantismo. Música O hotel foi totalmente reformulado, preservando todas as características arquitetônicas de uma época. O proprietário quis realmente trazer e resgatar toda essa tradição, através de memorabilinhas que são espalhadas por todo o hotel. Música Celebridades do país inteiro vêm até aqui na busca de um refúgio e contato com a natureza. Uma estrutura ímpar, com um atendimento exclusivo como o L. E ponto. Música Em meio a essa belíssima natureza, encontra-se o salão de convenções para eventos corporativos. Além de auditórios, salas exclusivas para reuniões. Música Neste ambiente acolhedor, o hotel Santana foi criado um espaço para contemplar. Eu estou falando dessa belíssima capelinha, que fica no meio dessa natureza exuberante, inspirada nas pequenas igrejas de Minas Gerais. Música 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 Música